Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Girato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua caralidade, meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar A viola tocar, melodias pra gente dançar A bênção das estrelas, a luz ilumina Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Virato é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua caralidade, meu amor, por favor Vem viver comigo Vem viver comigo O seu colo é o meu amigo O seu colo é o meu amigo O meu amigo O seu colo é o meu amigo O seu colo é o meu amigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu amigo Legenda Adriana Zanotto